Uma tesourinha que corta ouro e marfim Bom dia meu querido Hélito, como é que vai? Eu fiquei encabulado, você vinha pra cá todo dia ou com uma bica e velha caindo uns pedaços ou com uma compacta 007, quem lhe der essa caneta você comprou aonde? Rapaz, essa caneta crown, olha a marca Crown, 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 crown Quanto faz, o que fala que é bonita Foi o meu amigo Antônio Eduardo, meu conterrâneo lá de Serraria O cara que, serrariense comigo não passa constrangimento, aí trouxe de presente Qual é o moído do dia? Olha, Antônio Eduardo Seu Antônio Eduardo, obrigado pela audiência Se tiver uma sobrando dessa pode mandar pro Hélito, viu? É o cara que pegou o hospital de Serraria fechado em 22 dias Deixou nos trinques É o cara Ainda há quem diga que o toco não funciona Não, não, não E é o cara que o doutor Ricardo Coutinho botou lá É por isso que eu digo A turma que Ricardo Coutinho, que ele mesmo é o partido, indicou, trabalha Olha, olha O moído do dia O moído do dia é a preocupação na Paraíba toda Com essa história dos ônibus incendiados Você vê que a violência, ela vai se instalando aos poucos Antigamente, João Pessoa se assustava com o que a gente chamava trombadinha Furto besta Aí depois vem ataque aos bancos Depois vem estuprador E nós já estamos agora um em cima do outro Incêndio de ônibus São dois em menos de 24 horas Então está na hora de ser tomada uma providência Porque a situação é muito grave Fiz esse registro aqui hoje É muito grave Olha, hoje o Diário Oficial traz merecidamente 39 promoções feitas pelo governo do estado A maioria majores promovidos a Capitões Tenentes coronéis Estão promoções muito merecidas Saiu algum tenente coronel coronel ou não? Merecimento? Tenente de majores para tenentes coronéis Não saiu nenhum tenente coronel para coronel não? Não, eu não vi, acho que não Acho que não saiu não Estão muito merecidos e vamos fazer um apelo aqui ao governador Para que faça outras promoções Reconheçam o trabalho da polícia Que é muito importante Sobretudo nessa hora de angústia Eu não sei porque eu sinto que tem uma peça de greve branca aí na polícia Porque a situação está complicada Tem mais? Tem mais sim, olha Atenção, primeira região de educação Um problema muito grave na escola estadual Enés Carvalho em Santa Rita O que é que acontece? Os alunos concluem o seu curso, o seu estágio Estão sem poder receber o diploma Porque existe uma situação mal resolvida De um professor de física chamado Nilson A culpa naturalmente não é dele É que ele aplica as aulas Dá as aulas, aplica as provas Coloca as notas na caderneta E quando os alunos foram buscar o certificado de conclusão Ficou uma situação mal resolvida Porque ele na verdade não tem qualquer vínculo oficial com a escola Então é uma situação muito complicada A denúncia partiu de Zildete Alves, Rosanea Henrique de Melo e Geane Firmino Que estiveram aqui na redação prejudicadas Não só elas não, a turma toda Então a doutora Goretti, que é a diretora da escola Tem que resolver esse problema Cara de pau de hoje, pra quem vai é o Edton Farias Chega no linha O cara de pau de hoje eu vou na onda do Twitter Pelo Twitter, há sim de gente pedindo Atenção, se você quiser sugerir o cara de pau Mas fundamentado, não vai... Você explica porque sugere o cara de pau Você pode mandar uma mensagem para o meu Twitter W underline Farias Arroba Arroba Tem W na Eita Não Arroba W underline Farias Pronto Mas você disse W e depois underline Exato Arroba W underline Farias É o meu Twitter Sugira e fundamenta Underline que quer dizer o que no português? Sublinhado Sublinhado É porque nós somos colonizados Americanizamos, né? A Folha de São Paulo quer dar uma lição a todo mundo contra o estrangeirismo E tem um caderno chamado TIM Não dá, né meu filho? Aí veja bem A pedido dos internautas pelo Twitter Prefeito de Cabedelo José Regis É todinho pro senhor Pau! A cidade esburacada, abandonada Um abraço, Edson